Eu já vi várias manifestações de indígenas lá no Congresso Nacional e que eles aparecem com as suas vestimentas tradicionais. É muito raro, é muito raro isso acontecer. Normalmente eles estão com roupas normais, com jeans, com camiseta, camisa, com Nike ou até mesmo com seu iPhone e todos querem ignorar isso. Não, nós temos que admitir que ocorreu uma evolução e que isso tudo precisa ser tratado de uma forma mais realista. Concorda, Nicole? Dani, aí eu tenho que fazer algumas ressalvas. Eu fiz o doutorado em antropologia e, enfim, conheço comunidades indígenas e tudo mais, mas não é porque está com o celular calçagins que deixa de ser indígena. Seria o mesmo argumento de eu falar o seguinte, o sujeito entrou num sushi, então deixou de ser brasileiro porque está comendo comida japonesa. Mas é que vocês escolhem o argumento, mas sem considerar a sua inserção. Quem escolhe é o indígena, não somos nós. Não, mas...